Música Inicialmente, é importante caracterizar que a violência psicológica emocional consiste em acusações, depreciações, ameaças, chantagem emocionais e descaracterização da mulher, tanto no aspecto da sua personalidade quanto em relação aos seus atributos físicos. Também pode acontecer situação vexatória de exposição, depreciação e destruição de objetos que têm valor afetivo, desvalorização de pessoas afetivamente importantes como os familiares, pai, mãe e irmãos. E embora a violência psicológica tenha uma categorização nas diferentes formas de violência contra a mulher, é importante considerar que a violência psicológica é resultante de todo o processo de violência sofrida, uma vez que acompanha a violência física, sexual, econômica, material e moral. Quanto ao impacto da violência na vida da mulher, diretamente pode-se dizer que há indícios constatados de quadros de insônia, irritabilidade, falta de concentração, baixa autoestima, lapsos de memória e, posterior, vem acompanhado de quadros ansiolíticos, de desenvolvimento de depressão, fobias, quadros de estresse pós-traumático e síndrome do pânico. A médio e longo prazo, pode-se dizer que os danos causados interferem no desenvolvimento da autonomia, na possibilidade do protagonismo enquanto mulher na sociedade, da autoridade enquanto mãe e também do desempenho dos demais papéis sociais, considerando a mulher enquanto sujeito de direitos e que, uma vez aconteça a violência, ela sente a sua dignidade, como qualquer outro ser humano, a sua dignidade ferida. A manutenção do ciclo de violência doméstica ocorre por diferentes fatores. Dentre eles, a dependência financeira e emocional do companheiro, as questões relacionadas aos filhos, a falta de orientação e informação para identificar que sofre violência, sobretudo, a violência psicológica, que é a última a ser percebida e a mais difícil de ser constatada. Diante disso, é importante salientar que, no que se refere à violência psicológica, há uma relação adoecida entre a mulher vítima e o companheiro agressor em que, quanto maior o tempo de exposição às violências, há o desenvolvimento de uma relação semelhante a um sequestrador e uma vítima no cativeiro, chegando a um ponto em que essa mulher que é vítima, ela alimenta o seu sequestrador, ela não consegue se ver sem ele e ele tem total controle da sua vida, ele domina totalmente a sua subjetividade. E, com isso, a mulher que está nessa condição, ela não consegue perceber, enxergar que ela é vítima de violência e, por vezes, se sente culpada e responsável por tudo que lhe acontece. Por isso que é importante manter e fomentar as políticas e campanhas de conscientização, de orientação, políticas públicas que possam atender as mulheres e as famílias vítimas de violência doméstica e, assim, as mulheres que enfrentam essa condição identificarem que sofrem violência, procurarem ajuda e, a partir disso, encontrar uma forma de reconstruir um outro lugar para a sua vida, uma outra história, sem o contexto da violência. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto